Bom dia, aqui quem tá falando é o Wagner da Energia do Sol, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. Em segundo, o professor Alex Lima, que foi uma benção na minha vida. Eu encontrei ele no Facebook, nas redes sociais aí, né? Eu tava procurando um outro meio de investir, um outro meio de negócio, pra trabalhar só técnica e telefonia móvel, mas já não tava mais dando esse negócio pra mim. Eu vi o ramo que mais cresce no Brasil, né? Que é a questão do ramo da energia solar. E eu entrei e acabei encontrando o professor Alex Lima, um excelente professor. Eu indico para todos que todos vocês façam. Esse aqui já é o meu... Esse aqui, se eu não me engano, já vai pra 50 instalações já. Já vão fazer dois anos que eu tô nesse mercado e instalando. Meus funcionários estão lá pra cima agora, fazendo a instalação dos painéis solares. Aqui eu tô na parte da elétrica, né? E a parte da corrente CA, o inversor de 5kVA serrana e a parte do quadro DC. Que é onde vai vir os cabos ali de cima. Vai vir passar por aqui pra vir pro inversor, pra fazer a conversão, pra ir pra rede elétrica do cliente, né? Pra ir paralelo com a rede da concessionária. É isso aí, ó. É um professor que eu indico. Aquele que estiver interessado em fazer o curso aí, que eu faço com o professor Alex Lima, viu gente? Professor indicado. Excelente professor. É isso aí. Wagner da Energia só agradece.